Para você que segue o Ibiapaba 24 horas, a gente está aqui com o Tenente César, ele que é o comandante aqui da 2ª Companhia do 3º Batalhão, com sede aqui em Tianguá, que vai falar um pouco para a gente. Hoje a Polícia Militar auxiliou no resgate de um garotinho de apenas 4 anos de idade que foi vítima de incêndio. A casa dele pegou fogo, esse garotinho foi socorrido pela equipe da Força Tática até o hospital em estado gravíssimo. Boa noite, Tenente César. Como que aconteceu, já que a Polícia Militar teve essa parte fundamental nesse resgate deste garotinho, quais foram as informações que chegaram para o senhor até o momento? Pois bem, Evaldo, boa noite. Hoje, na metade da tarde, por volta das 14 horas, eu estava com a equipe do Força Tática e tomamos informação de uma criança próximo, a subestação, depois do posto do Catatau na BR, havia sido queimada, um incêndio, uma residência, e ela havia sido socorrida por um casal em uma motocicleta. Então, nós seguimos o trajeto do casal, abordamos eles, vimos que eles estavam fazendo esse resgate para o hospital. Vale dizer que esse casal não se tratava dos pais das crianças, né? Isso, esse casal se trata de terceiros, que não são parentes da criança. E, então, a nossa equipe conseguiu realizar o resgate da criança e o deslocamento até o hospital para os devidos cuidados, né? No hospital foi estabilizado, então, o quadro, né? E ela estava numa situação bem delicada, onde foi constatado pela médica doutora Jorge que seria necessário levá-la com urgência para o JF Fortaleza. Então, eu fui contactado para ver a possibilidade do apoio da aeronave do Celpaé, onde nós realizamos esse contato com as equipes, prontamente atendidos, né? E, em média de 18 horas, conseguiram chegar à cidade de Xanguá para que seja levada a criança para Fortaleza. Muito bem. A Polícia Militar teve um importante trabalho no resgate dessa criança, conduziu ao hospital e, de acordo com informações, a criança está... é um garotinho, né, tenente? Isso, é uma criança, né? Os pais, nós, nas informações preliminares, tivemos ciência que a mãe se encontrava no interior do hospital, no momento do ocorrido, se consultando, né? E o pai, né, estava no local, né? Teve uma parcela de participação no resgate da criança das chamas, mas os terceiros que estavam conduzindo a criança ao hospital foram que tomaram a iniciativa de salvar a criança. Então, as causas do incêndio ainda não foi, ainda está muito... ainda não se sabe ao certo quais foram as causas desse incêndio, né, tenente? Não, não. A gente ainda está aguardando aí a apuração, né, nesse sentido. Inclusive, os pais, né, foi chamado Conselho Tutelar, os pais foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimento sobre os fatos, onde está ocorrendo agora, né, o procedimento pela Polícia Civil. Então, a gente aguarda a apuração para esclarecer todos esses fatos. Ok, tenente. Obrigado, então, pelas informações. Obrigado aqui pela participação no IBAPA 24 horas. Vamos torcer agora para que essa criança fique boa o mais rápido possível, apesar da gravidade, mas Deus é maior. Boa noite, Eduardo.